E o papel das empresas, o papel da WL e da Decolores, era para pagar essas taxas, as viagens, enfim, as taxas de campeonato, era isso? Olha, a gente, o Mário sabe disso, nós nunca nos preocupamos com isso daí, quem fazia isso daí era o Linneu. Aliás, o Linneu fazia tudo, desde lavar as camisas, a lavanderia era na casa dele. A mãe dele, a mãe dele lavava as camisas. Era um processo bem manual mesmo, né? Bem, bem, e a gente nunca se preocupava com isso, com essas coisas. Se preocupava assim, olha, nós vamos ter que fazer uma rifa, olha, cada um vai pagar tanto. Você queria jogar bola, concentração, não existia, era a casa dele, era a minha casa, cada um faz a concentração. A gente, para viajar, se reunir ali na Praça da Santa Cruz? Sim, sim. Jogo já estabelecido, combinado, saia dali, ia para São Paulo, no interior, né, jogar. Viajava no dia do jogo? Dia do jogo. De manhã, jogava à noite? Geralmente a gente jogava à tarde, né? É. À tarde, o finalzinho da tarde, o finalzinho da noite. Então a gente saia daqui na hora do almoço, chegava lá, almoçava e tal, e ia jogar. Primeiro jogava o juvenil, depois jogava o juvenil, depois jogava o principal. Eles entraram já com a organização, com a outra empresa que entrou, com a Decolores. Porque a WL era de publicidade e a Decolores era uma empresa de tintas que vende, né? E na época que era só a WL, a hora que a gente terminava de jogar, a gente saía, a gente ia para um restaurante e negociar, e cada um pagava o seu. Entendi. Não tinha essa. A WL, a gente sabia que a WL não tinha condições de pagar, de sustentar, de dar uma estrutura para um time, né? Porque quando começou já foi muito bem claro o que era. Aí veio a Decolores. Aí veio a Decolores tinta, que o Ivo... E aí mudou o uniforme? Mudou o uniforme. Foi para esse daí. Esse aqui, né? Que já tem a... Tem a... Então esse aqui foi... Esse era o mais atual, o último, né? É, foi o último. E esse aqui foi o primeiro uniforme, né? Esse aí foi o primeiro uniforme. Nessa época tinha esse, aquele lá era o segundo uniforme, o branco, né? O branco, né? É o mesmo que é na cor branca, né? E aí quando veio o Ivo, né? Veio com uma outra estrutura, ele estruturou mesmo. Ivo foi uma figura política aqui de Aralacuá. Ah, um grande empresário. Um grande empresário, né? É amigo nosso até hoje. E a gente tem uma sensação. É um carinho especial, né? Opa, nós temos um carinho especial por ele mesmo. E ele tem um carinho especial com nós, com o irmão dele e tal. Eles vieram. Então, para arrumar dinheiro, a gente fazia shows. O primeiro show que nós fizemos aqui, nós fizemos o Paralamas de Sucesso, né? O louco. É. Paralamas? E foi gozada. É uma história... Legal, legal, legal. É uma história gozada que o Ivo, né? É um grande empresário, ele tinha mais... Ele tinha um bom relacionamento, um ótimo relacionamento. Então, ele contratou o Paralamas antes do Rock in Rio. Ah, porque o Rock in Rio foi em 85? O Paralamas estourou no Rock in Rio. Então, isso foi em 84? Nós contratamos eles antes do Rock in Rio. E o preço? Era pequeno. O salário, ó. O preço era pequeno. Se os caras estouraram no Rock in Rio, quando eles vieram para cá, naquele Herbert Viana... O Herbert Viana, é. Mas ele estava bravo justamente por causa que ele não conseguiu mudar o contrato, entendeu? Já assinou. Mas fizeram um show aqui fantástico, né? E quem a estrutura do show, a estrutura do evento em si, era nós que fazíamos. Então, a bilheteria, era o Carlos Henrique, Tatalo, eram os caras mais, né? Portaria era os mais fortinhos, né? Que ficava na portaria lá. Aí você tinha o pessoal do camarim que ficava lá arrumando camarim, o transporte. Então, era... O pessoal estava envolvido. Então, era o pessoal que se envolvia no processo de organização do show em benefício do... Isso. Aí nós trouxemos o Paralamas, nós trouxemos a Blitz. A Blitz. Tóquio, que é do Supla. Tóquio do Supla. E um conjunto de Santa Catarina chamado Tubarão, que acho que nem mais existe, né? O Tubarão, acho que nem mataram o Tubarão. Nem existe mais lá. Aí trouxemos ele, não me lembro qual outro show, mas... E foi época que esses conjuntos, esses grupos estavam em alta. Aquele gigantão ficava... Lava entupido. Nossa, pergunta pra ele. Quer dizer, então você tem uma... Então, assim, só... Então, você tem uma contribuição esportiva da cidade, que, na verdade, a WL conseguiu unir a cidade em torno do futsal. E você tinha os eventos culturais que surgiam através dessas relações esportivas, né? Quer dizer, foi um período muito positivo. Então, por o desenvolvimento da cidade, tanto esportivamente quanto culturalmente, né? Sem dúvida. É, olha, sem dúvida. Eu vou falar da consequência disso tudo, que eu acredito que é o trabalho que foi começado, é o futsal, que até pouco... Acho que é da Uniar ainda, né? A Uniar é patrocínio. É, a Uniar é patrocínio. A gente conversou recentemente com o René Benassi, que é o treinador do futsal, né? O René... O René, na época, era molequinho. Sim. Mas o grande, a gente sempre conversou, né? Porque eu não fui, eu não dei continuidade no futebol de salão. Ele não deu, mas o René deu. Entendeu? É o grande mérito dele formar a equipe que ele formou, né? Que representou muito bem a Araraquara aí, né? Mas representa, né? Representa ainda, né? O time segue jogando, disputa o Campeonato Paulista, né? A Liga Paulista, né? Porque agora eles se desvincularam. O Start, né? O Start, não, claro, claro. Porque naquela época, acho que nem... era difícil disputar a Campeonato Paulista, né? Antes, nós tínhamos os preocupados. Não sei se... Os preocupados, que era uma escuderia, que era o pessoal... Como era o nome? Os preocupados. Era uma escuderia. Um grupo de amigos. É. Se formou uma... Isso em 70, década de 70. Se formou uma escuderia para um outro objetivo. Aí, depois, se formou o time. E era um time muito bom. Muito bom. Existiam as comparações, né? Não, você joga mais com o Adalberto. Não, esse aqui joga mais com o... Sabe? Que não tem nada a ver. Era um time como a gente. São pessoas... São diferentes. Mas eles eram muito bons. E aí, eles pararam. Acabou. E aí, surgiu depois a WL. Como se... Dando sequência... Isso. No trabalho... No trabalho dos preocupados. Então... E aí, por favor.